Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma super dica com vocês que é a esfoliação ou pilha em capilar caseiro Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me apreender de novo Não é aquela porra de café que você joga fora toda vez que você passa o café Então, é ela mesmo que você vai usar E por que fazer essa esfoliação? Essa esfoliação funciona igual aquela que a gente faz no nosso corpo pra remover as células mortas Só que no cabelo como que funciona? Como a gente usa muito produto, vários produtos, eu principalmente, porque eu testo muita coisa Vai acumulando resíduo no couro cabeludo E isso faz com que tampe os nossos poros e pode até dar alguns problemas capilares Como seborréia e a casca, aquelas casquinhas brancas, sabe? Até aquelas bolinhas vermelhas podem estourar na cabeça Então é bom fazer essa esfoliação pelo menos uma vez por mês Pra tirar todo esse excesso de produto Outra dica importante é fazer uma hidratação ou nutrição Depois que você fizer o pilim capilar Que aí vai hidratar o cabelo Que ele fica um pouquinho ressecado por causa do shampoo anti-resíduos Bom, compartilhei pra vocês como que eu faço essa esfoliação Mas eu queria deixar um adendo aqui nesse vídeo Essa esfoliação é com café Então eu não aconselho pra loiras Se você é loira e quer fazer essa esfoliação Você pode usar o fubá no lugar do café E eu faço no chuveiro, gente Porque faz uma sujeira, de verdade Eu já fiz outras vezes fora do chuveiro E suja todo o chão, suja a roupa, suja tudo Então eu aconselho vocês a fazer no chuveiro Porque é super rapidinho e prático Então vamos lá conferir essa dica Prepare um café bem gostoso pra tomar E deixe a borra esfriando Antes de ir pro banho Vamos preparar o peeling capilar Pra essa esfoliação eu usei esse pré-shampoo com ação anti-resíduos E aí você pode usar um copo descartável E colocar a quantidade que você vai usar do pré-shampoo Ou do shampoo anti-resíduos E é só adicionar duas colheres de sopa de borra de café Agora é só misturar e partir o chuveiro Eu umedeci um pouco o cabelo E apliquei a misturinha só no couro cabeludo E eu fui massageando bem com as pontas dos dedos Em movimentos circulares Depois de ter massageado bem É só enxaguar o cabelo E lavar normalmente com shampoo e condicionador de sua preferência Esse peeling tira todas as impurezas do couro cabeludo E deixa o cabelo bem soltinho e limpinho Não é fácil fazer, então façam aí na casa de vocês Depois me contem o que vocês acharam E gente, eu amo fazer Meu cabelo fica super soltinho Sabe? Com a raiz bem soltinha Tira toda a oleosidade do cabelo E deixa um brilho maravilhoso Se você gostou dessa dica, deixa um like Compartilha com as suas amigas Se inscreva aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades Não esquece, gente, de ativar o sininho de notificações Que assim que eu posto um vídeo novo Já pica aí pra você Ah, gente, tá tendo concurso cultural aqui no canal Então é só procurar o vídeo Eu vou deixar linkado aqui pra vocês Lá conferir Vai lá participar que é até dia 10 de dezembro Então é isso, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!